O PODER DO ESPÍRITO SANTO O PODER DO ESPÍRITO SANTO Eles estão entrelaçados e interdependentes na Bíblia. Hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito do Deus Espírito Santo. O PODER DO ESPÍRITO SANTO Jesus viveu cerca de 30 anos na cidade de Nazaré. Quando Ele completou essa idade, Ele veio aqui para o Rio Jordão para ser batizado pelo Seu primo, João Batista. O Evangelho de Mateus declara que quando Jesus se batizou, Ele saiu logo da água. E quando Ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre Ele em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo ungiu Jesus para iniciar o Seu ministério terrestre. A Bíblia também diz que foi esse mesmo Espírito que o conduziu ao deserto da Judéia, aonde Ele enfrentou as três tentações. Os milagres que Jesus também realizou em Seu ministério também foram operados pelo Espírito Santo. E antes de ascender aos céus, Jesus não poderia deixar os discípulos órfãos. E Ele prometeu, Eu vou, mas eu enviarei para vocês o outro Consolador, e Ele estará para sempre convosco. Depois de sua ressurreição, Jesus Cristo ainda passou 40 dias com os discípulos. Durante esse período, Ele deu todas as orientações com relação ao ministério que eles deveriam iniciar após a sua partida. Ele também prometeu que enviaria um outro Consolador para estar com eles. E a orientação de Jesus foi clara. Eles deveriam vir aqui para Jerusalém e esperar nessa cidade o cumprimento da promessa do Pai. Durante dez dias, os discípulos estiveram reunidos no cenáculo em confissão e oração. E ao fim dar esses dez dias, chegamos exatamente na festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Foi nesse momento, segundo o livro de Atos, capítulo 2, versos 1 a 4, que o Espírito Santo foi dado aos apóstolos. Entre eles foram distribuídos línguas e eles passaram a pregar o Evangelho na língua das pessoas que estavam aqui em Jerusalém. E os discípulos, que falavam apenas o grego e o aramaico, tiveram o dom de línguas para pregar do Cristo ressurreto para todas essas nações. O resultado foi extraordinário. Cerca de três mil pessoas se converteram a Cristo e naquele dia foram todas batizadas. A dispensação do Espírito Santo não poderia ser concedida até que Cristo chegasse ao santuário e fosse entronizado. Pois justamente após a sua ressurreição e ascensão definitiva no final dos 40 dias, Jesus prometeu o Espírito. E dez dias depois, Cristo estava sendo entronizado no santuário e o Espírito Santo foi dado à terra. Pedro vai usar essa metáfora para dizer que Cristo foi aceito junto ao Pai e exaltado à destra de Deus, cumpriu sua promessa de enviar o Espírito, o que eles estavam testemunhando naquele exato momento. Jesus também disse que ele enviaria outro Consolador. A palavra outro, nesse contexto grego, significa outro igual a ele, ou seja, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é homem, o Espírito Santo não é uma influência, não é um poder ativo. A Bíblia é clara em declarar que o Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 5, nós temos o episódio de Ananias e Safira. E Pedro claramente diz para Ananias, você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu a homem, você mentiu para Deus. O livro de Atos da nossa Bíblia também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente que comanda o trabalho. Foi ele quem ordenou a Filipe que se aproximasse daquela carruagem, onde estava o servo da rainha da Etiópia. Ele pregou o Evangelho para esse etíope, ele tomou sua decisão e foi batizado por Filipe. Foi o Espírito Santo quem orientou a liderança da igreja a separarem Paulo e Barnabé, para que eles começassem as viagens missionárias e espalhassem o Evangelho entre os gentios. Foi o Espírito Santo quem comandou a igreja nesse momento inicial. Assim nós vemos um forte papel do Espírito Santo na disseminação do Evangelho. Jesus foi claro em afirmar que todo o pecado que os homens cometessem, eles teriam perdão. Mas o assunto do Espírito Santo é tão especial na Bíblia, que Jesus declarou que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não teria perdão. Jesus disse, Toda blasfêmia que vocês cometerem contra o Filho, isso vos será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Esse é o chamado na Bíblia, pecado imperdoável. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é você resistir tanto à sua fala, à sua influência, que chega a um ponto em que o ser humano se coloca fora da área de atuação do Espírito Santo. Eu gosto muito de ilustrar isso quando penso em alguém que trabalha com a enxada, alguém que capina. Alguém que tem as mãos limpas e que nunca capinou, ele pode chegar um dia, começar a capinar e no primeiro dia ele terá grandes feridas nas mãos. Ele vai machucar suas mãos, elas vão sangrar. Mas se ele insistir no trabalho e trabalhar com a enxada um segundo, um terceiro, um quarto dia, chegará um momento que as mãos estarão calejadas e ele não mais sentirá dor. Da mesma forma acontece o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito nos fala e se nós resistimos à sua voz, a voz vai ficando cada vez mais baixa, mais baixa, até chegarmos a um ponto de não compreendermos a sua voz. E como o Espírito Santo é o agente que nos leva ao arrependimento, a pessoa se coloca fora da área de atuação do Espírito e não pode se arrepender. Esse é o pecado imperdoável. Será que eu cometi esse pecado? Se você está assistindo a esse material, se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, se nesse momento você está compreendendo melhor as verdades da palavra, isso já é um grande indício de que você não pecou. Tenha esperança. O Espírito Santo está atuando na sua vida e ele quer te colocar bem perto do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de outro Consolador. Ele estaria conosco até que Jesus voltasse para nos buscar novamente. Isso quer dizer que o Deus Espírito Santo é aquele que nos acompanha em todo o nosso processo de nascimento, crescimento e maturação no Reino de Deus. Qual será a sua decisão hoje? Você permitirá que o Espírito Santo influencie a sua vida? Você aceitará a Cristo como o teu Salvador pessoal? Você vai crer em Deus Pai, Deus Filho e em Deus Espírito Santo? Se essa é a tua decisão, eu queria orar por você agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo teu Espírito que foi nos enviado como outro Consolador. Obrigado pela presença dele em nossa vida que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos permanecer firmes ao teu lado, até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Cristo disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que vai voltar. Espere-o. Ele disse que morreria e morreria e morreria e morreria.